Me orgulho em ser servidora pública e hoje ser uma das coordenadoras da frente parlamentar mista do serviço público. Estamos enfrentando a reforma nefasta de Bolsonaro. Eles confundem Estado com governo e querem impor a lógica do mercado ao Estado nacional. Objetivamente, a reforma não nos serve. Ela persegue os servidores no aspecto da avaliação. Ela congela a carreira, atinge os atuais e desanima os futuros. Portanto, derrotar essa reforma administrativa é a tarefa número um de quem defende o Estado nacional, a soberania e o direito do povo aos serviços públicos por nós realizados. Esta é a hora de dizer que não há atípicos e atípicos. Seria atípico de Estado alguém que está enfrentando a Covid-19 nos leitos dos hospitais? Não podemos permitir essa separação. Em defesa do serviço público, é por um serviço público unido, organizado e a serviço do Brasil.